Desde já olhamos para o dia na Bolsa Portuguesa, que acabou por ser também de quedas pesadas, o PSI 20 a recuar mais de 1,8% e não a subir, como estamos a ver neste quadro, o dia de quedas pesadas para o PSI 20, agora sim, e de resto a acompanhar o movimento dos restantes índices europeus, IBEX 35 de Madrid a cair 1,41%, depois queda também de 1% para o Futsi Londrina, K40 de Paris 1,86% e o DAX 30 da Alemanha 2,68%, apesar de ter havido um acordo a princípio para o terceiro resgate à Grécia, a questão do Yuan, a maior desvalorização intradiária da moeda chinesa hoje é 1,9%, face ao dólar acabou por criar aqui alguns receios nos investidores e nos mercados. Antes de terminarmos, olhamos ainda para a agenda de amanhã, quarta-feira, divulgada a inflação em julho em Portugal e a produção industrial de junho na zona euro e terminamos precisamente com uma notícia que hoje acaba por ficar ofuscada no meio de toda esta realidade chinesa e da decisão do Banco Central relativamente à solução que está à vista para a Grécia. Finalmente temos fumo branco, foi alcançado um acordo, alguns pequenos detalhes estão ainda a ser discutidos neste momento, tudo indica que na próxima quinta-feira o Parlamento Grego já poderá aprovar oficialmente o terceiro resgate ao país.